Música Tô pra levantar o braço Ei, Guga Nossa Braços e pernas dentro do carro Até o seu desembaque Música Fala alguma coisa pra câmera Algumas coisas pra câmera A câmera A câmera A câmera tá se posicionando Duas pessoas em cada portão Dois e dois Não, mas eu vou gravar ela ainda, tá ligado Vamos dar um Vamos dar um Vamos dar um Ai, deu cãibra Deu cãibra Acabou Acabou Tchau 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 Tchau